Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso, e Maria Santíssima, te abençoe agora e para sempre. Amém. Evangelho, Oração, Salmo e Santo do dia 2 de fevereiro Oração do dia Deus Eterno e Todo-Poderoso, ouvi as nossas súplicas, assim como o vosso Filho Único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no Templo, fazei que nos apresentemos diante de vós com os corações purificados. Amém. Santa do dia 02 de fevereiro Santa Maria Dominica Mantovani Oração Deus de caridade infinita, que a exemplo de Madre Maria, possamos trabalhar pela superação da miséria, e pela inclusão dos abandonados na vida sociocultural de nosso país. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salmo 24 O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o Valoroso, o Onipotente, o Senhor, o Poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Onipotente, o Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. Evangelho Evangelho Lucas 2, 22-40 Aleluia, Aleluia, Aleluia Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Lucas 2, 32 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Concluídos os dias da sua purificação da mãe e do filho, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor, impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nestes termos, Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que deles se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, era de idade avançada. Depois de ter vivido sete anos com seu marido desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora com oitenta e quatro anos não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, à sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Palavra da Salvação Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém.